Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte E na blá, de um skunk, deixa a baliza veloz Tudo doisinho, nós tá tranquilinho, gozando e curtindo Que a rima promove se pá Vou cantar, pro mundo inteiro escutar Mas se eu gritasse, por mais tu falasse, sei que ninguém ia valorizar Então eu vou cantar, só pra quem quiser me escutar Eles chamam, nós volta, nós pedindo, olha, essa é nossa cota pra embaçar Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Braba é nóis, pica é nóis, que não te deixa na voz Chama as amiga que hoje tem festinha, biquíni, piscina, maconha da forte Sabe, ela fica é nóis Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desce jeito